ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Motociclista morre em acidente de trânsito na avenida Torpato Tapajós. Mudanças em Quari, o município pode ter novas eleições para prefeito. A próxima reunião do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral para deliberar sobre o assunto é no dia 6 de abril. Bandidos invadem feira na capital e arrombam caixa eletrônico. Governo anuncia campanha para incentivar o uso do gás natural veicular. Novo secretário de produção rural toma posse e classifica a recuperação de vicinais como prioridade. E você vai ver que a cheia tem causado prejuízos a agricultores e pecuaristas do Estado. O prejuízo aqui chega a quase 4 mil reais. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O motociclista morreu em um acidente de trânsito na avenida Torpato Tapajós. Hoje pela manhã, mototaxistas que estavam no local tentaram impedir o trabalho da imprensa. O motociclista seguia no sentido centro-bairro quando bateu na traseira de uma picape, caiu e acabou atropelado por um caminhão. Ninguém prestou socorro. Matuzael Spasch, de Lima, de 26 anos, morreu na hora. Mas já estamos investigando, estamos tentando identificar e não vai ficar por isso mesmo não. Vamos apurar isso aí. O acidente aconteceu próximo a uma fábrica de refrigerantes. Além da família, mototaxistas foram ao local e tentaram impedir os repórteres cinematográficos de filmar a motocicleta da vítima. Há indícios de que a vítima trabalhava como mototaxista na capital. Esse é um dos trechos mais perigosos da avenida Torquato Tapajós. Na área, a sinalização é precária e não há radar de velocidade. Por causa do acidente, um longo congestionamento se formou. Muito complicado? Complicado demais. Parado total? Total. Difícil dessa maneira, né? E uma reunião na Assembleia Legislativa do Amazonas agora, à tarde, debateu falhas na liminar que suspendeu a diplomação do segundo colocado nas eleições de Coari. O repórter Amaral Gusto tem os detalhes. Amaral. Pois é, Marcela. Durante a realização da coletiva de imprensa aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados, representantes de organizações sociais de Coari e o candidato, eleito segundo colocado nas últimas eleições para prefeito no município, debateram as falhas no processo que levaram a eliminar do juiz Délcio Santos do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A advogada de Raimundo Magalhães, Maria Benigno, questionou a decisão. Nós questionamos essa eliminar porque ela foi concedida dentro de uma ação que eu entendo como inexistente, como incabível no processo eleitoral. O processo eleitoral, ele tem ações muito específicas. E para o objetivo que, no caso, esses partidos queriam, essa ação, ela foi utilizada de uma forma incorreta. Tanto que lá, na primeira instância, a juíza declarou extinta que não tinha fundamento. Os deputados também se disseram preocupados com a situação do povo de Coari, principalmente em relação aos repasses feitos recentemente ao município. Também foi questionada a aprovação de uma licitação no valor de 35 milhões de reais para obras de recapiamento em toda a cidade. O município que tem uma arrecadação de 16 milhões de reais, em dois dias de posse do vereador eleito para ficar lá de prefeito tampão, digamos assim, ele faz uma licitação para asfalto de 35 milhões. Sendo que os funcionários não estão recebendo, os prestadores de serviços também não, a inadimplência é geral, Coari deve mais de 15 milhões em ações trabalhistas. Essa decisão injusta, equivocada, ela propicia um clima de insatisfação enorme no município de Coari, um risco de que aconteça uma tragédia, uma revolta, e ao mesmo tempo impõe a lógica do criminoso no poder político, que é inadmissível. Raimundo Magalhães, do PSD, se disse preocupado também e principalmente surpreso com a decisão da justiça. Eu fiquei triste, mas Coari, a população de Coari, pode ter certeza que ficaram mais tristes ainda. E eu tive a informação agora, né, nesse momento está tendo uma grande carreata lá em Coari, né, em manifestação a tudo isso que aconteceu, né, devido a esse impedimento. A próxima reunião do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral para deliberar sobre o assunto é no dia 6 de abril. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Em instantes, áreas comerciais da capital são alvos de assaltantes e ainda bandidos invadem feira na glória e arrombam caixa eletrônica. Já, já. Música Música